Gente, quero trazer uma reflexão aqui pra vocês. Vocês conseguiriam viver numa casa bacana, uma casa confortável, com comida, água, uma boa cama, mas não sair de casa? Reflitam sobre isso. A gente passou pela pandemia, então não é muito difícil a gente fazer uma retrospectiva. Então por que eu tô falando isso? Porque os cães, muitos cães, os tutores só oferecem isso pros cães. Ah, mas eu compro uma ração muito cara. Ah, mas o pote é de porcelana, de água. Ah, o pote é isso. Ah, o pote tem um comedor automático. Tudo bem. Ninguém tá falando, né, criticando. Ótimo se você consegue dar esse tipo de conforto a mais. Mas os cachorros precisam mais do que isso. Eles também precisam sair, eles também precisam interagir com o ambiente externo, eles também precisam conhecer novos lugares, eles também precisam principalmente ter contato com a natureza. Tem muitos cães que o tutor recebeu quando filhote, ou porque comprou, ou porque ganhou, ou adotou um filhote, né, numa ONG, ou adotou de uma outra forma, e sequer tirou de casa depois do período de vacina. Fê, tá fazendo uma pandemia aí, é... ad eterna. Então a gente tem que pensar, da mesma forma que a gente precisa sair de casa, os cães também precisam. Isso serve como base, é básico isso, tirar os cães pra que eles tenham contato com a natureza. Então, às vezes o tutor fala, ah, não, mas meu cachorro nunca saiu de casa, ah, ele tem medo. Às vezes é uma questão de costume, às vezes é uma questão da gente poder proporcionar isso pra eles, porque se não for a gente, quem será? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês, quem será? Então, vamos começar a rever os conceitos. Ah, mas eu tenho medo de assalto, ah, eu tenho medo de passear. Então, leve, né, de carro em algum lugar. Ah, mas não anda de carro porque começa a ter vômito, começa a vomitar, ou começa a salivar, ou tem medo de carro. Tudo é uma questão de adaptação, tudo é uma questão de costume. Se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai conseguir sair com eles de casa. Então, pensem bem e bolem uma estratégia. Se precisar de ajuda, coloca aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.